Olá, me chamo Paco Urtola, sou estudante de gastronomia aqui na UIVAP e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um peixe no papilote. É uma comida no Mediterrâneo. Para fazer o peixe você vai precisar de um filé de peixe, azeite, vinho branco, batata, pimentão vermelho, cebola e camarão. Para fazer o peixe você vai precisar de uma folha de papel alumínio e vamos fazer uma cama com a batata, com a cebola e com o pimentão. Vamos pôr o peixe em cima. Vamos pôr sal e pimenta. E os camarãozinhos. Esse é opcional. Agora muito importante é na hora de fechar. Pois não pode furar e tem que ficar bem fechadinho. Agora vamos pôr o azeite e o vinho branco. E vamos levar ao forno por 20 minutos aproximadamente. Passando 20 minutos ele vai ficar estufado. E o grande show é a fumaça aqui. Bem, esse é o peixe no papilote e espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita do chefe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.